Oi gente, tudo bem com vocês? Fique agora um resumo semanal da novela Pequena Travessa. Nesta terça-feira, Mergulho procura Samurai e pergunta o que tem contra ele. Débora segue Alberto e descobre onde ele está morando. Ela tenta uma reconciliação, mas Alberto continua irredutível. Samurai procura Júlia e ameaça fazer mal a sua família caso ela o denuncie. Júlia pergunta a Mergulho onde ele conseguiu a joia que Babia estava usando. Ele desconversa e ela o acusa de ter roubado a casa de Edna. Mergulho fica furioso e faz ameaças. Zeline liga para Jorge e aconselha a se despedir de Fernanda, pois ela vai fazer uma longa viagem sem volta. Preocupado, Jorge previne Fernanda sobre o perigo que ela está correndo. Jorge insiste com Fernanda para que tome muito cuidado com Celine, pois ela é capaz de qualquer coisa para atingi-lo. O delegado avisa Júlia e Alberto que Patti foi encontrada. Os dois vão buscar a menina. Fernanda desabafa com Heloísa e a megera não perde a chance de colocá-la contra Jorge. Vicente preocupado comenta com os amigos que Babi anda muito deprimida. Júlia comenta com Caio e Mariana que desconfia que Mergulho e sua gangue assaltaram a casa de Edna. Caio aconselha a denunciá-lo, mas ela diz que não. Babi, diz Amália e Maria, que não tem mais vontade de viver. Alberto procura o advogado para tratar do divórcio. Pato diz a Júlia que Mergulho a está enganando, pois não houve nada entre eles na noite em que a atacou. Pato previne Júlia e diz que ela precisa tomar muito cuidado com Mergulho. O delegado diz a Jorge que já tem uma pista sobre o paradeiro de Celine. Helena comenta com Jorge que contou a Fernanda sobre seu envolvimento com Heloísa. Capítulo quarta-feira, Jorge nega para a mãe que tenha tido um caso com Heloísa. Fernanda não se conforma de ter sido traída por sua melhor amiga. Júlia conta para Caio o que Pato lhe disse sobre Mergulho. Ele, inconformado, insiste com Júlia para que denuncie Mergulho. Mergulho procura Celine e pede que o ajude a descobrir quais são os planos de Samurai. Jorge procura Fernanda para explicar que não houve nada entre ele e Heloísa, mas ela não acredita em expulsa de sua casa. Júlia conversa com Jorge e aconselha a lutar pelo amor de Fernanda. Alberto flagra Júlia em seu escritório, segurando uma foto sua. Alberto faz confidências a Júlia e afirma que continua apaixonado por Júlia, livre de seu compromisso com Babi. Caio sonha em reconquistar Júlia. Alberto procura Débora para falar sobre o divórcio, mas ela finge um mal-estar e interrompe a conversa. Mergulho tenta se explicar com Júlia. Ela pede que a deixe em paz e ele afirma que não vai deixá-la em paz. Caio, preocupado com a depressão de Babi, tenta fazê-la reagir. Fernanda diz a Alberto que não confia em Débora e em Heloísa. Céline liga para o delegado Guerra e marca um encontro com ele. Quinta-feira, Mergulho desconfia que Pato está jogando contra ele. Júlio se propõe a ajudar Jorge a reconquistar Fernanda e diz ter um plano infalível. Fernanda procura o advogado e pede a ele que dê entrada nos papéis do divórcio. O doutor Raul diz a Débora que ela pode estar grávida. Guerra conta a Jorge que tem um encontro marcado com Céline. Júlio liga para Heloísa e diz que Jorge quer vê-la. Fernanda acusa Heloísa de traição. Alberto diz a Júlia que vai dar entrada nos papéis do divórcio e pergunta se ela ainda o ama. Céline prepara uma armadilha para a guerra e ele não consegue prendê-la. Júlia pede a Alberto que só volte a procurá-la quando estiver divorciado. Heloísa se faz de vítima diante de Fernanda e jura que foi seduzida por Jorge. Heloísa volta para casa e com a de Vitória. Diz a Débora que fez questão que Fernanda acreditasse que Jorge é um canalha. Júlio promove um encontro de Jorge. Heloísa e Fernanda no escritório e consegue desmascarar a menchera. Céline diz a Marcão que precisa sair da cidade o mais rápido possível. Júlia volta a receber um presente anônimo. Rafael liga para Alberto e pede que não volte a procurar sua filha. Mercúlio ameaça Paco com uma faca. Então gente, esse foi um resumo semanal da novela Pequena Travessa. Se vocês estão gostando da novela, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum resumo que vou estar aqui postando todos os dias para vocês. Tchau!